Galera, se liga na sua notícia aqui que o meu amiguinho Vusley acabou de me mandar aqui de manhã Tinha acabado de acordar com sono e a gente teve que vir gravar o vídeo Então, se liga Bom, vamos acessar a versão em português do site aqui Oficial, tá? Nada de tradução via Google Tradutor Aqui a gente vai ter uma noção melhor Então, o novo Playstation Plus será lançado em junho com mais de 700 jogos E muito mais valor do que nunca Ó, será? Será que é tudo isso mesmo? Matéria de hoje, hein? Vamos lá Jogadores poderiam escolher entre 3 planos flexíveis 3 opções flexíveis Então, eles estão falando que estão trabalhando desde 2010 mais ou menos a Playstation Plus ali Pra tentar melhorar o serviço cada vez mais Hoje a gente sabe que a gente tem a Playstation Plus no Brasil e demais países E a gente tem a Plus e a Playstation Now Que permite você jogar jogos de PS3, PS4 e PS5, acho Em nuvem, via streaming e até acesso a um catálogo bem melhor Como se fosse uma locadora, basicamente ali, um Game Pass da vida Mas a gente não tem, infelizmente, esse recurso disponível no Brasil, né? A gente tem que usar alternativas ali Tipo, pegar uma conta americana e tentar usar os recursos Mas você fica amarrado ali e não consegue utilizar os jogos em streams de PS3 Infelizmente Tem muito jogo bom no PS3 Então, vamos por partes aqui A gente tem 3 planos anunciados aqui Então, o Playstation Plus Essencial Essential, né? Agora que eu vi Essential Playstation Plus Extra Playstation Plus Premium E tem um quarto adendo aqui, que é o Playstation Plus Deluxe Mas vamos por partes, vamos entender cada plano, como é que funciona Então, se você acha interessante essa notícia oficial aqui Já lembra aí de ir deixando seu like aqui embaixo, maroto E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações Pro YouTube te avisar quando a gente trouxe um vídeo novo aqui Isso é muito importante pra você E é muito bom pra gente Você deixa o like, se inscreve no canal Isso ajuda pra caramba no engajamento E faz com que o YouTube entregue nossos vídeos pra mais pessoas Então, vamos lá Dá continuidade aqui O Playstation Plus Essencial é o plano basicamente que a gente já tem hoje da Plus Não muda nada, apenas um nome Que é categorizado agora como Essencial Então, a gente tem os benefícios Oferece os mesmos benefícios que a Playstation Plus oferece hoje Como dois jogos mensais disponíveis para download Descontos exclusivos Armazenamento em nuvem para jogos salvos Acesso ao modo multiplayer online Nada muda para membros atuais da Playstation Plus nesse nível Foi o que eu acabei de falar O preço da assinatura da Playstation Plus Essencial Permanece o mesmo que é praticado hoje para a Playstation Plus No Brasil, ele vai custar R$199 por ano Ou R$34,90 por mês Ou R$84,90 trimestral Lembrando que sempre vale a pena Esse é o preço que a gente já paga hoje mesmo R$200,00 praticamente ali E às vezes saem umas promoções que a gente consegue até por R$150,00 Até menos, né? Acho que se não me engano No último card de um ano eu consegui por R$100,00 As promoções loucas que estavam em Days of Play Alguma coisa assim Os eventos da Sony lá Mais os descontos maratos Agora a gente tem o plano novo Que é o Playstation Plus Extra Que é um plano novo E ele traz como benefício Oferece todos os benefícios do plano essencial Só que ele disponibiliza um catálogo Com até 400, entre aspas Dos jogos mais populares Para PS4 e PS5 Incluindo grandes sucessos Do catálogo Playstation Studios E dos estúdios parceiros Os jogos do nível S Estão disponíveis para download Beleza? Então a gente pode fazer download Normal como se fosse uma Game Pass Que a gente tem ali no Xbox A gente entra lá Tem a lista de catálogo imensa Então se você já gostou desse jogo Vá lá e baixe ele E joga De boa, beleza? É isso basicamente que eu entendi No Brasil esse plano vai custar Vamos direto por ano 339 reais por ano Um aumento ali Apenas de Só 139 reais a mais Comparado ao plano essencial Para você ter uma lista De jogos ali Para você jogar Como se fosse uma Game Pass da vida Meu senhor Agora a gente vai para o plano premium E aí o negócio já vai pegar Mais embaixo lá no calo, né? Oferece todos os benefícios Do plano essencial extra Disponibiliza até 340 jogos adicionais Fora os 400 Mais 340 jogos ali Totalizando 740 jogos É isso? Jogos de PS3 disponíveis Via streaming na nuvem Opa, aqui já muda Aquele serviço que a vitinha Na Playstation Now Que só estava funcionando Fora do Brasil Menos no Brasil Está disponível nesse plano Aqui o premium Agora, será que vai funcionar no Brasil? Vai, né? Tem que funcionar Afinal, estão oferecendo Plano em real, né? Então vamos lá Jogos de Playstation PS3 via streaming Nuvem Um catálogo de famosos Jogos clássicos disponíveis Em opções de streaming E download Das gerações de Playstation Original PS2 e PSP Então a gente vai ter Além dos jogos PS3 que são Em nuvem A gente vai ter acesso Via download Jogos de PS1 PS2 e PSP E pode fazer o download Nesse caso ainda Precisa ser via nuvem Então oferece O acesso A streaming na nuvem Para jogos de Playstation Original PS2 PSP e PS4 Oferecidos Nos níveis Extra Extra e Premium Nos mercados Onde a Playstation Está disponível Atualmente Ih, rapaz Aí mudou um pouquinho, né? Se a Playstation Não está disponível No Brasil Como é que eles vão Oferecer esse plano Para o Brasil? Ai, ai Dona Sony Vamos lá Os clientes Podem fazer o streaming Dos jogos Usando os consoles PS4, PS5 E bem como O PC Mas tem aspas Para caramba aqui, né? Eu quero só ver Onde estão essas aspas Aqui Este nível também Vai oferecer Experimentação de jogos Com limitação de tempo Então os clientes Podem testar os jogos Antes da compra Basicamente um serviço Que a gente já tinha Lá atrás No PS3 Até porque a gente Não tinha conta BR Na época, né? Então a gente tinha acesso A um catálogo ali Para quem tinha Plus Você podia pegar E baixar um jogo ali E testar ele Eu acho que por algumas horas E ver se o jogo Era interessante Ou não era interessante Ou testar o jogo Por um período ali De... Um trecho do jogo Exatamente, né? Você conseguia jogar Basicamente menos Uma hora do jogo E tal Para você chegar Até certa parte Você conseguia testar Para ver se o jogo Valia a pena o investimento Ou não Agora os preços No Brasil Estão disponíveis Putz Esse serviço Não vai chegar Para o Brasil É isso que eu estou Entendendo produção? É basicamente isso Por hora Aparentemente Esse serviço Não vai estar disponível Para o Brasil Por conta desse fato Aqui, ó Onde a Playstation Now Está disponível Atualmente Como ela não está Disponível no Brasil Então Não tem um plano Disponível ainda Para o Brasil Vamos torcer Para esse plano Chegar para o Brasil Afinal de contas Seria interessante A gente ter acesso Aos jogos de PS3 Porque tem muito título Bom lá atrás E também tem acesso A esses jogos PS2 PSP Esse aqui já tem No outro plano Não, não tem não É exclusivo do Premium Então a gente já fica Amarrada aqui Para quem é assinante Da Playstation Plus Brasil Já não parece Aparentemente Não vai ter acesso A Premium No Brasil Essencialmente Mas a gente tem que lembrar Que tem um plano adicional Aqui, ó O Deluxe Comprar mercados selecionados Provavelmente Esses países Que não tem A Playstation Como o Brasil Por exemplo Que são mercados Sem streaming Ó Nos mercados Sem streaming Na nuvem Que é o Brasil Nossas terras Do piqueniquins Aqui A Playstation Plus Deluxe Será oferecida A um preço inferior Em comparação A um premium E vai incluindo Um catálogo Dos famosos jogos Clássicos Da geração Playstation Original PS2 E PS3 Para fazer download E jogar Bem como Experimentação de jogos Com limitação de tempo E benefícios Com níveis essencial E extra Também inclusos Os preços locais Podem variar De acordo com o mercado Então é isso Provavelmente O Brasil Vai receber Esse deluxe Que não vai ter acesso A jogos de PS3 Vim streaming Puta que triste Gente Já tá no jogo Bom lá Agora no Brasil Vai custar Apenas 389 reais Por ano Meu Deus do céu Então tecnicamente Se esse aqui Tá 339 A gente só vai ter Que desbolsar Mais uns Quarenta reais Ali Pra bater Esse plano aqui Quarenta ou cinquenta reais Sei lá Tô ruim de conta Cinquenta reais Basicamente Uns cinquenta reais A mais Pra gente bater Esse plano Então lembrando Que todos os planos Que eles estão oferecendo Aqui Vão estar inclusos Pra quem tem Playstation Plus E Playstation Now Vai incluir ali Vai virar um plano só Provavelmente vai pegar Esse premium Pra que já tenha As duas assinaturas No nosso caso No Brasil E eles estão tentando Trabalhar Pra que no lançamento Desse plano novo Nesses esquemas Eles já tragam Na biblioteca deles Death Strand God of War Marvel's Spider-Man Marvel's Spider-Man Miles Morales Mortal Kombat 11 E Returnal Pra já chegar de cara Lá na biblioteca deles E outros jogos Em parcerias Com as empresas Terceirizadas Que fazem parte Do grupo aí Tanto do Playstation Studio Quanto as empresas Que ajudam A Sony Na Sony A Sony Nesse catálogo aí Então é isso aí galera Agora a notícia Foi finalmente Oficializada A gente vai ter A partir de junho Vai começar Algumas brincadeiras ali Com os novos planos Anunciados Diz aí pra gente O que vocês acharam Aí desses planos novos Achou caro? Eu achei caro Você vai assinar Ou não vai assinar? Eu não sei ainda Preciso pensar Preciso pedir autorização Aqui pra esposa Pra assinar os novos planos No futuro Brincadeiras à parte aí Mas é bom Senão a gente depois Morre aí Não sabe porquê né Mas vamos lá por partes Você vai assinar Ou não vai assinar Esses planos novos Se você acha interessante Ou não acha interessante Então diz aí pra gente Nos comentários O que vocês acharam E vale lembrar Que tem uma adenda Aqui embaixo Onde eles estão falando Que esses planos Vão ser inicialmente Lançados na Ásia Pra fazer um teste Depois vamos chegar Em outros países Depois América do Norte Os Estados Unidos E depois pro resto do mundo Ou seja Vamos esperar Que provavelmente em junho A gente não tem acesso A esse conteúdo novo não Vai chegar bem depois de junho Porque a gente tem que passar Pela Ásia Outros países Estados Unidos Aí depois que os caras Ficam assim Olha tá ok esse plano aí Aí sim chega no Brasil Então já vai deixando Seu like aí Se você já não deixou aí Vale a pena Até vestir a camisa Pra fazer essa matéria Aqui pra vocês Mas é isso aí galera Eu vou ficando Por aqui Um agradecimento especial Aqui pros nossos Membros Que estão aparecendo Aqui embaixo Pra gente Tá bom Valeu galera Que está apoiando sempre O canal aí Nossos membros Se você quiser se tornar um membro Clica no botão Seja membro aqui embaixo E também faça parte da nossa família Apoiando o nosso canal Com todos os discos Aí pros membros Beleza galera Então vou ficando por aqui Valeu Falou E até mais E até mais